Doce de leite com leite condensado de caixinha. Então, pessoal, pra fazer a nossa sobremesa de hoje, o nosso doce de leite com a caixinha de leite condensado, a gente vai precisar do leite condensado e de papel alumínio. Você vai embrulhar a caixinha dando cinco voltas em torno dela. Agora, pessoal, eu vou colocar dentro da panela de pressão com água até cobrir. Olha só, coloquei aqui dentro da panela de pressão. Agora eu vou tampar e deixar por mais ou menos meia hora, tá? Então, pessoal, deixei por meia hora. E deixei sair também a pressão sozinha. Agora eu vou abrir. Pessoal, agora eu vou deixar esfriar pra depois tirar o papel alumínio, tá? Então, pessoal, já deixei na geladeira. Já tirei todo aquele papel alumínio. Agora a gente vai abrir pra ver como ficou. Então, pessoal, olha só como é que ficou. Tá vendo? Tá vendo que ficou bem cremoso, bem durinho. Olha. Olha só que delícia. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.